Salve rapaziada, beleza? Tô aqui com minhas revistas aqui E vou mostrar um pouco das revistas aqui galera E comentar um pouco sobre elas, certo? Tem muita revista aqui galera Só de peso aqui Eu vou colocar pro lado pra vocês verem a quantidade de revistas Que tem aqui São revistas antigas Vou colando aqui do lado Pra vocês verem a quantidade Tem revista moderna também né galera Tem revista que eu comprei há 8 anos atrás Tem revista moderna também Pra vocês verem a quantidade de revistas que tem Aqui Certo? Lembrando que as vezes se pega uma revista aqui Não é uma revista apenas É várias revistas em uma Por exemplo Antigamente as revistas tinham a mania de fazer assim Na frente eram as reportagens Era as notícias dos jogos que iam ser lançados Os detonados no meio da revista E no finalzinho botavam Botavam as 5, 6 folhas de dicas Game Shark Algumas dicas aí pra botar truques Então o que eu fazia? Eu tinha a mania de Como as revistas sempre repetiam algumas matérias Eu recortava as partes das dicas Colava tudo junto Então Às vezes eu fazia em uma revista Eu fazia 6, 7 revistas Só com a parte de dicas Entendeu? Vou mostrar só a quantidade aqui pra vocês Mais ou menos Pra vocês terem uma noção De quantas revistas Eu tenho Inclusive aqui Esse Game Boy aqui na época eu comprei Porque eu tinha o meu Game Boy Color na época Então eu acabei Acabei comprando ali o Game Boy Color No caso tá assim Comprei o Game Boy Color E os jogos que tinha aqui Muitos jogos de botar macete Mas eu comprei pra detonar dois jogos em específico Essa revista aqui galera Na época eu fui pra detonar um Pokémon Cristal Silver Gold Né? E esse Pokémon Zelda aqui Esse Pokémon Zelda E esse Zelda aqui Oráculos Oráculos Of Censos E Oráculos Of Ages Eu não lembro agora do jogo Que eu zerei na época Então eu usei essa revista pra zerar esse jogo aqui Detonado passo a passo Então acabei fechando esse jogo Com a ajuda dessa revista E o Pokémon Silver Red Gold também Silver não É Silver Gold E Cristal no caso né? Eu zerei com a ajuda desse Dessa revista também E o Dragon Warrior 3 também Zerei com a ajuda dessa revista aqui Então essa revista Eu zerei três jogos com ela Certo? Vou fazer um copilado aqui ó Aqui tem uma revista aqui Detonado Que eu expliquei pra vocês Aqui no finalzinho Eles deixam as dicas ó Eles deixam as dicas aqui ó Só essa parte aqui que é as dicas ó M-Chark Pá Os macetes Tá vendo? Aí isso aqui são as matérias e detonadas Tá vendo? Detonado dos jogos Matérias Pá né? Aí aqui o que acontece? Eu cortava essa parte aqui Pegava essas partes das dicas aqui Que é bem fininho ó E essa parte aqui eu geralmente jogava fora mano Entendeu? Guardava só isso aqui Por exemplo Essa revista aqui são quatro detonadas ó Tá vendo? Split Cell Só com São jogos que eu não curto geralmente né? Mas Vamos lá Vamos começar Essa aqui é dicas do próprio Playstation Né? Essa daqui no caso É Essa aqui é um de Playstation também Detonado aí ó Jogos de Playstation 2 Tá vendo? Cara eu não vou Eu não vou folhear uma de cada vez galera Que não vai ficar enorme né? Que são detonados também Metal Gear tá detonado aqui O Super Home Tá vendo? Então muitos jogos que eu detonei Eu usei revista Pra poder ajudar nas dicas Porque antigamente a gente não tinha aí O apoio da internet Não existia internet Praticamente no Brasil não Então a gente usava É Usava no caso ali A A revista né? Pra poder Pegar as dicas dos jogos Por exemplo Através da revista Através da revista né? Né? Vocês entenderam né? Através da revista Eu Eu zerava muitos e muitos jogos Correto? Aqui temos o Amaná Que é o Amaná Que eu gostava mais Porque vinha Dicas de Dream Quest Nintendo 64 Playstation Mega Drive Super Nintendo Sega Saturn Playstation 1 Então é bem bacana mesmo Aqui é uma conta de luz antiga Deixa eu ver se eu for de luz de quieto é? Mano É antigo Então Aqui fala sobre Playstation 3 Ó FAT Imagina A revista é muito antiga Ó Certo? Muito antiga mesmo Galera Através dessa revista aqui Que já é mais moderna Você deve ter uns 8 9 anos Essa revista aqui Ó Que é a revista do Revista do 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 Peraão 360 E essas revistas aqui São as mais antigas Que eu tenho Galera Ó São as revistas de De macete Do Mega Drive Master System Né? São as mais antigas Aqui ó Nossa Tem que ter cuidado Pra não rasgar Ó Porque elas estão dobradas Ó Aqui ó Indiana Jones Super Nintendo Né? Indiana Jones Muitos e muitos Jorreliã Aham Fifa 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 Que foi o que eu fiz aqui? Fifa Soccer O que você está dizendo aqui? Deve ser Fifa Soccer 95 Com 93 Nessa época aí Era a época que era Esse controle aqui Galera O meu tio tinha um desses aqui Eu não lembro qual Era um que era pra Nintendinho Eu não lembro qual Mas sei que era um parecido Com esse daqui Era uma versão pra Nintendinho Esse controle é uma bosta Ele gostava de jogar Porque tinha turbo Então ele gostava Ah tem navinha E eu jogava com turbo 360 Aqui galera Uma padra que eu fiz colada Que é o Mac Sob o controle Sob o controle Mac Na época eu colhei Colhei as revistas E montei Mac Mano Mas esse meu apelido Tem milhares de anos Aqui galera Essa revista aqui É bem interessante Né? Porque através dela Que eu zerei o Hunting Road Né? Na época Lógico Na época Hoje em dia não Hoje em dia Eu zerei já Já Macaco velho Né? Zerio Hunter Gros Na época Resident Evil Também Né? Silent Hill Do Play 1 Então nem precisa Vou falar pra vocês Já zerei esse jogo Tantas vezes Até tá zerado no canal Galera lembrando Tá zerado no canal Tá zerado no canal Ok? Tá aí ó Ó Breath of Fire 3 Muito foda esse RPG Zeriu 4 O 3 ainda não zerei ainda Talvez eu traga pro canal Um dia Né? Mais revista do Playstation Revista de Playstation Aqui ó Misturada Prestige o 2 Prestige o 1 Tá vendo? Revistas O macete Metal Gear Também ó Muito foda essa revista Aqui ó Macete Ó Unreal Foda demais Velho Dicas de truco Pra Prestige Também ó Ó Home Rider Então muito dos jogos Que eu fechei galera Foi graças a revista Porque na época A gente não tinha Esse jogo que também Zerei ó Dunja Guild Zerei esse jogo também Dunja Guild Era muito bom Esse jogo velho Ainda tinha uma menina Ainda pra animar A revista Né? A garotada vai entender O que eu falei Beleza Tá vendo? Essa aqui já é mais moderna Tá vendo? A revista do Xbox 360 E do PS3 Já é mais moderna Essa daqui Certo? Essa aqui também Essa foi a última revista Que eu comprei galera Foi um Como se fosse um guia Definitivo do Minecraft Eu acabei comprando Essa revista Diz tudo sobre Minecraft Aqui ó Tudo Tudo se quiser saber Diz nessa revista aqui Minecraft O guia completo Certo? Aqui mais dicas E truques pra Playstation Tá? Inclusive Essa revista aqui Tem uma gata danada Que eles Que você acha aqui Deixa eu ver se é essa Essa aqui mesmo Tem jogos detonados Aqui Esse jogo Eu tava detonando Na época Esse jogo aqui Dragon Dog Muito bom Esse jogo graficamente Ah mano Esquece Não vou achar A revista aqui Esquece Vamos lá Aqui ó Mais Final Fantasy Detonado Aqui que eu falei Pra vocês Lembra que eu falei Que a revista Eu tinha mania de colar Ó Tu vê Aqui é só o finalzinho Uma revista Só o finalzinho Daquela revista Dica de truques Que eu colava Num lugar só Duas revistas Tu vê que aqui É diferente Aqui ó Tem até o índice Aqui do que tem aqui Aí já é colado Então eu usava Eu fazia minhas próprias revistas Destacando as revistas E colando junto Tem muito Galera Eu já zerei Centenas e centenas De jogos aí Vocês vêem que Eu não comecei a jogar Videogame ontem Então as revistas Já Desde do Atari Master System Mega Drive Até agora O PC E o Xbox One E o PS4 Então Videogame pra mim Não é coisa De primeiro Sou marinheiro De primeira viagem Vamos dizer assim Entendeu galera Hoje já tá Aqui ó Fallout Tá detonado Aqui Muito foda Esse jogo Deixa eu ver Aqui ó Fallout Nossa Esse jogo é uma delícia Fallout detonado Muito bom mesmo Joguei muito Fallout Muito mesmo Muito bom Vou trazer zerado Pro canal um dia Fallout Muito bom Jogo demorado Mas vai valer Resident Evil 5 Tá zerado Na nossa playlist Do canal Tá zerado Mas não precisa Usar a revista não Resident Evil 5 Já tinha zerado Algumas vezes Zerei em campanha Com meu amigo TH Do nosso grupo Certo Aqui o Digimon Digimon 3 Zerei na época Também Digimon 1 2 3 Zerei Aqui o Hunter Ground Que eu falei pra vocês Que eu já zerei Também Aqui ó A última vez Que eu joguei Galera Tá na mesma Página Que eu joguei Daqui pra cá Não tem jogo Nenhum Mas aqui ó É o Hunter Ground Tá vendo Richard Tá vendo Hunter Ground Tá zerado No canal aí Não a versão Do canal A versão do canal Eu já sabia jogar Certo Mas a última página Ficou Que eu fiquei jogando Isso aqui tem mais de 9 anos Que eu joguei esse jogo Aqui no PS2 Muito mais Muito mais mesmo Ficou na última página Quando eu fechei o jogo Eu guardei a revista Sem ter fechado ela Então ó Master System Aqui ó Game ó Deus da Guerra Falando especial Sobre Deus da Guerra Na época do lançamento Que fala tudo 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 que era possível Saber naquela época Tá aqui ó Tá vendo Deus da Guerra 2 Metal Guia Também Dicas Nossa Se eu for fazer Ah Essa revista aqui ó Com essa revista aqui Galera Eu zerei O Breath of Fire 4 Que é esse jogo aqui Nossa mano Que disputa Do jogo Velho Puta do jogo Aqui ó O jogo detonado Completo Nessa revista Eu vou trazer esse jogo Um dia pro canal Beleza galera Aqui é aquele post Da Daquela Gata lá Ó De Crazy Truco Pra assistir Tinha essas gatas Aqui Nossa Deixa até guardadinho Aqui pra não Amassar Serve muitos e muitos Jogos Topei Nintendo Mega Drive Ó Só uma folheada Rápida Só uma folheada Que é na revista De videogame Não O que Ah Jogos de PC Ó Jogos de PC Também Simuladores Aqui tem uma palada Duke Nuke Eu acho maneiro Deixa eu ver se que é Se eu me lembro Aqui é Duke Nuke Duke Nuke Aqui é Tomb Raider Falando sobre Tomb Raider Né Tomb Raider Duke Nuke 3D Nossa Jogo muito maneiro Zerei no PC Zerei esse jogo No PC No Sega Saturn E no Playstation E no Nintendo 64 Também Nossa Ó Revista colada Igual falei pra vocês Ó Aqui no caso São mais Pode ter que ter certeza Que são umas 4 Umas 3 ou 4 revistas Só o final Com os Game Shark E macetes Ó Playstation Xbox Essas aqui são mais modernas Xbox Essa aqui também Ó Mais moderna também Ó Saliente de Rudopor Mass Effect 3 Zerado É Zerado não É Detonado Essa aqui é mais moderna Também 360 Playstation Ó Jerei o Digimon 2 Na época galera Que eu jogava o Digimon Eu jogava a versão japonesa Então eu usei a revista Pra zerar Pelas dicas da Da revista Porque o jogo era japonês Na época Já depois de um tempo Saiu a versão americana Mas a primeira vez Que eu joguei É Digimon World 2 Eu zerei a versão japonesa Então não tinha esse negócio De frescura Ah o jogo tá em japonês A gente pegava a revista E ia passando É Mortal Kombat Eu tenho uma revista Que inclusive Aqui são dicas misturado Mega Drive Master System Super Nintendo Sega Saturn Tá vendo Playstation Nintendo 64 Tem tudo aqui misturado Galera Aqui é misturado também Tem revista aqui Que ensina todos os fatais Don't Que conta Também A gente zerava A gente pegava a revista Pra poder zerar os jogos Alugava o jogo Na alocadora E jogava pela revista A revista tava Dicas Dicas e tudo pra Playstation Colado Do mesmo jeito Que eu falei pra vocês Ah não Aqui é pra Mega Drive E Playstation Mega Drive Super Nintendo Mega Net Maneu Esse comercial aqui Hoje em dia É doideira Imagina Hoje em dia Eu vejo um comercial Desse E me lembro assim Porra É o futuro E hoje em dia Que eu tô no futuro Isso aqui é o passado Né cara É muito interessante Aqui ó 360 Sorrível Serena época Sorrível Aqui mais revistas Coladas Com macete Pra tudo que é videogame Galera Eu só tô dando Uma folheada rápida Porque se eu for Abrir revista Por revista Aqui ó Xemui Essa revista aqui Pra mim é muito importante Porque eu zerei o Xemui Com essa revista aqui Galera Com sinceridade Pra mim é muito importante Essa revista Que eu zerei o Xemui O Xemui Um dos melhores jogos Que eu já joguei Naquela época Né cara Naquela época Que é o guia do Mortal Kombat Que você meteu Meteu os Fatality Quer ver ó Aqui ó Mortal Kombat 2 Na época eu era viciado Em Mortal Kombat 2 Aqui eu ensino Aqui ensina todos os golpes Pra tu aplicar os golpes Né Lembrando que essa versão aqui Serve tanto pra Super Nintendo Como Mega Drive É os golpes oficiais Do Mortal Kombat 2 Mano Eu chegava Eu comprava revista Aprendia tudo Ia lá surrar Os Nutellinha Hoje Antigamente Não chamava Nutella Chamava de De Fraco Lixo Entendeu Nossa mano Era uma piada só Antigamente Os jogadores Eram respeitados Hoje em dia Os caras Todo mundo joga melhor Que a gente Todo mundo joga melhor Que a gente Hoje na internet Todo mundo é melhor Que você né Hoje em dia Ninguém respeita ninguém Hoje em dia Tem os famosos Sonista Taxista Antigamente A gente era respeitado Pelo título Né Eu por exemplo Chegava na área Lá Fliperama com o meu nome Tudo que era máquina Né Assim que a gente A gente conseguia respeito Assim ó Treinava no carro A revistinha Pá Metia os golpes lá Batia contra Tirava onda E E todo mundo respeitava Né Assim que a gente fazia Hoje em dia O cara faz nome Xingando Hoje em dia Na internet Mas fazer o que Né galera A vida é assim Os tempos são outros Hoje em dia Não precisa mais jogar Videogame Hoje em dia É só falar merda Na internet Turoquias Zerei todos os turoques Turoque 2 Turoque 1 2 Ranger War Nossa 3 Zerei tudo Tudo Meu Nintendo 64 Só tinha 150 fitas Só Só isso Beleza galera Vou encerrar o vídeo Por aqui O vídeo ficou longaço 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 Só pra vocês Verem o tamanho Da fila Ó Tá minha mão aqui Em pé Pra vocês dêem uma olhadinha Ficou longaço Mas Eu não pude nem Folhear as revistas De repente Eu faço no futuro Vídeos separados Menores Dez minutos Mostrando todas as revistas Mas Assim A curto prazo É muita revista Beleza galera Fechando por aqui Espero que tenham gostado Só mostrei um pouco De curiosidade Das minhas revistas Ok Gosto muito As revistas Vou guardar agora Se vocês quiserem No futuro Eu faço Folheando Uma a uma E comentando Sobre as matérias Que eu lembro de tudo Praticamente Toda essa informação Está gravada No meu cérebro Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau